Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Nascimento, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos lá, hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito legal, que é um estudo que eu faço no PED, para desenvolver não só a coordenação e velocidade, mas a destreza das mãos, o start das mãos, tanto com a direita quanto com a esquerda, e aí eu uso três fundamentos muito bacana, muito usado, que é o Toque Synth, Toque Duplo e Paradidos, nessa sequência, mas aí eu aplico da seguinte forma, eu uso três compassos, cada tempo tem um grupo de notas, né? Nesse caso eu vou estar usando aí a Tercina de Semicolcheia, para cada tempo, e cada compasso, em 2x4, vai ser aplicado um fundamento. Primeiro compasso, Toque Synth, segundo compasso, Toque Duplo, terceiro compasso, Paradidos, Single, né? E aí, na volta, depois desses três compassos, na volta para o primeiro, a digitação das mãos, ela troca. Se eu começar com a direita, quando eu voltar para o primeiro compasso, vai começar com a esquerda, quando eu voltar para o primeiro compasso, vai voltar com o início da mão direita novamente, tá? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui lenta agora, e depois eu vou estar aplicando aí com um clique em 89, né? e depois eu vou estar aplicando aí com o primeiro compasso, meio mole ali, né? Esqueci a digitação, mano! Mas não tem problema não, acontece. Então, você vê que tem essa troca, né? Das mãos. E isso trabalha não só a coordenação e a velocidade, você pode usar em vários andamentos, mas principalmente essa destreza das mãos, né? com relação ao Start, né? Eu vou fazer com um clique agora. Deixa eu liberar o nosso amigo clique aqui em 89, e aí a gente faz a aplicação novamente, beleza? Vamos lá! E aí 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 Legal, né? De novo De novo, deu uma vacilada aqui, mano Mas é porque eu não aqueci antes do vídeo Aí o corpo às vezes dá uma engasgada Mas você vê que é muito legal, né? Quando começa a aumentar a velocidade Vai se exigir um pouquinho, principalmente do Start da mão esquerda, né? E aí E aí Claro O objetivo disso tudo é você Não ficar escravo de uma mão só Vai começar uma virada, tem que começar com a mão direita, né? Tem possibilidade de começar com a esquerda também, né? E por aí vai Seja de frase, seja levada, que tem que fazer com a mão esquerda Tem que ter esse Start, né? Despertar a mão esquerda E também tem que estar, né? Com essa destreza nas duas mãos Isso é importante As duas mãos precisam caminhar juntos o máximo que elas puderem E os pés também, né? Eu vou aumentar um pouquinho o andamento Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma ouvida aqui Só um instante 120 Vou botar 104 104 Vamos lá 105 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 10 12 É, meu mano 104 A chapa tá começando a esquentar Já, hein Desculpa É, meu mano Esqueci de apertar o botão aqui 104, a chapa já tá esquentando Já tá esquentando Bonito Já fica ruim de fazer as trocas Mas aí você vê Que é algo que você pode estudar Assim Não só com esses três fundamentos Mas pode ser com outros fundamentos Que você, assim Gosta de usá-los, né Com mais frequência, né Com mais naturalizado Então Eu gosto muito desses três Porque Eu uso bastante Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido A dica de hoje Falando sobre desenvolvimento E destrezas, né Se vocês Quiserem que eu coloque Mais coisas aqui No canal do YouTube Escreve aí nos comentários Se vocês curtiram Se vocês querem que eu continue Trazendo esses assuntos São muito legais, né Tamo junto Forte abraço E sim Tenham meu curso online Leitura rítmica Ebook digital Tudo na plataforma Do Hotmart Vocês conseguem acessar O checkout Lá no Instagram Vocês vão lá na Nos destaques Nos stories em destaques E lá tem QR code Tanto do curso Tanto do curso de leitura rítmica Quanto dos dois e-books, tá Eu ainda não estou lançando O curso de bateria online Porque eu ainda estou revendo Algumas coisas Mas Os dois e-books E o curso de leitura rítmica Já estão prontos Para serem vendidos Inclusive Estarei aí Tentando fechar Os 25 primeiros alunos A primeira turma Do curso online Do Penn Drums Academy Ok? Forte abraço Valeu, galera